Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Maria Inês Coelho do PeopleWare e hoje estou aqui com o Samsung Galaxy Note 9 para mais uma análise. Este smartphone distingue-se em alguns pormenores essenciais e é deles que vamos aqui falar. Vamos também falar sobre o seu desempenho em geral, sobre a sua qualidade fotográfica, por isso fiquem connosco e venham conhecer todos os pormenores deste smartphone. A Samsung lançou o Galaxy Note 9 como uma continuação da sua linha destinada ao segmento empresarial. Nós temos um smartphone que não se está a distinguir nem pelo design, nem pelo seu desempenho em geral, mas ele destaca-se em alguns fatores e falo da integração da S-Pen. A S-Pen que agora ganhou novas funcionalidades e que funciona como um controle remoto via Bluetooth. Falo também da DeX, da forma como em segundos podemos passar de um smartphone para um PC e falo também da BigSpy, da assistente virtual da Samsung, que já conhecemos das edições anteriores. Desta vez ela tem algumas pequenas alterações, que vamos avaliar se são positivas ou negativas. Mas depois também se distingue pelo seu ecrã. Um ecrã que, sejamos sinceros, na concorrência é muito difícil encontrar um ecrã com esta qualidade e sem notes. A Samsung consegue colocar aqui um ecrã que ocupa a maior área do painel frontal sem-lhe colocar um notes. Depois temos ainda a qualidade de som e aqui na qualidade de som também muito dificilmente vamos encontrar um smartphone que consiga reproduzir um som em estéreo com tão boa qualidade. Mas vamos por partes e vamos começar então por avaliar os fatores que normalmente fazemos aqui nas nossas avaliações, nas nossas análises. Vamos então começar pela construção e pelo design. O Samsung Galaxy Note 9 tem uma construção em metal, com a traseira, tanto a traseira como a frente, em vidro, com proteção Gorilla Glass 5. Esta construção e mesmo o próprio design, ele já vem do Samsung Galaxy S9 e de certa forma também é uma continuação daquele que era o Note 8, que também já tinha mais ou menos este design e onde foram evidentemente feitas algumas alterações de forma a melhorar alguns problemas que tinham sido detetados no modelo anterior. Falo, por exemplo, da posição do sensor de impressões digitais, que já no S9 tinha passado para baixo das câmaras e aqui volta a acontecer a mesma coisa. E falo também do ecrã. Temos um ecrã ligeiramente maior. Temos um ecrã que ocupa uma área ligeiramente maior também do painel frontal do smartphone. Depois, em termos de design, a Samsung ainda criou um smartphone com a cor azul, com a S Pen amarela, para os utilizadores mais arrojados, criando assim um impacto visual mais interessante. Mas para os mais clássicos também ainda existe o modelo em preto. Destaque ainda para o botão da Bixby, que agora não se pode desligar. E para mim esta é uma falha, a Samsung não devia ter feito esta alteração. Depois também temos o jack de áudio de 3,5mm, que a Samsung fez questão de não obdicar dele. Temos simultaneamente o jack de áudio de 3,5mm e a porta USB tipo C. Além disso, ainda temos o certificado IP68 da resistência à água e poeiras. E agora vamos passar ao segundo ponto da nossa análise, que é avaliar o ecrã, a qualidade do ecrã. O Note 9 tem um ecrã Super Amulet de 6,4 polegadas, com uma resolução Quad HD+. A Samsung já demonstrou que é contra o notch, e nós já vimos isso em alguns vídeos em que a marca goza com outras marcas, nomeadamente com a Apple e com o seu iPhone X, em que demonstra que não é necessário colocar o notch para poder ter todas as funcionalidades, todos os sensores e ocupar uma excelente área do painel frontal, sem ter que colocar ali qualquer recorte no ecrã. Não sou propriamente a favor do notch, principalmente no mundo Android e em muitos smartphones em que se nota que não há uma otimização. Pode ser que agora com o Android 9 essa situação seja corrigida, mas até o momento ainda não vi em nenhum smartphone que realmente eu achasse que o notch estava a ser bem utilizado, ou melhor, que estava a ser tirado partido da área que fica ao lado do notch. O ecrã tem uma proteção Gorilla Glass 5, continua a ter um acabamento curvo, com as funcionalidades já conhecidas dos modelos anteriores, e ainda traz as funcionalidades do Always On Display. E será que agora vale a pena falar da qualidade do ecrã? Sinceramente, acho que já sabem que dentro do melhor, a Samsung tem o melhor. Os smartphones da Samsung têm os melhores ecrãs, com a melhor qualidade, e quanto a isso, parece-me que vai continuar assim durante algum tempo. Vamos ver o que é que a Apple tem aí para nos trazer já em setembro. E agora vou falar da nova S Pen. A Samsung criou uma S Pen que agora se liga ao smartphone remotamente via Bluetooth, desta forma ganhou algumas funcionalidades que até então não eram possíveis de fazer, que temos aqui, além de uma caneta com uma excelente precisão, ainda temos um controle remoto para algumas funcionalidades. Vou passar a explicar algumas das funcionalidades que ele agora consegue fazer. Se dermos um clique longo, ela abre uma aplicação que esteja pré-definida, eu neste caso tenho uma câmera, se dermos dois cliques ou um, ela depois vai controlar algumas ações dentro de algumas aplicações. A Bixby está muito mais responsiva, no entanto, continua a não ter o idioma em português e, como já tinha dito, o botão dedicado já não pode ser desativado, o que é um incómodo, já que muitas vezes queremos ligar e desligar o ecrã e carregamos no botão da Bixby, em vez do botão de power que está na lateral. O desempenho do Note 9 é muito bom, o seu desempenho é muito competente, é um smartphone muito competente e outra coisa não seria de esperar, estamos a falar de um smartphone entre os 1.000 e os 1.200€. No entanto, ele tem um processador que já existe desde o início do ano, que foi lançado com o Samsung Galaxy S9 Plus ou com o Samsung Galaxy S9 e não podemos estar à espera que o Note 9 tenha um desempenho superior àquilo que os smartphones que foram lançados em março tenham, porque basicamente estamos a falar do mesmo hardware, o software também pouco mudou, tem algumas otimizações, é claro, mas não podemos estar aqui à espera de um desempenho superior, ele encontra-se na mesma linha. O Note 9 chega-nos é com um novo sistema de refrigeração, que forma a manter a temperatura dos seus componentes mais estável para que o desempenho não seja prejudicado. E sinceramente, não vemos perdas de desempenho ao longo da utilização, nem é necessário andar a fechar aplicações, nem nada do género, mas o que sentimos e com o decorrer do tempo em tarefas mais exigentes é um sobreaquecimento excessivo da estrutura do smartphone, principalmente na lateral em metal. Em dias de muito calor foi mesmo desconfortável estar com o smartphone na mão. No campo da fotografia também já vimos os resultados semelhanos no Samsung Galaxy S9 Plus, porque têm mais ou menos o mesmo hardware, existem ligeiras diferenças, mas para o utilizador comum essas diferenças não vão ser notórias. Vale aqui a reforçar o facto de termos uma câmera traseira, onde ambas as câmaras têm estabilizador óptico de imagem, uma delas tem uma abertura variável, dependendo da intensidade da luz e do modo fotográfico utilizada. E depois temos a funcionalidade de slow motion e temos o efeito desfocado e ainda mais os emojis que já conhecíamos também no modelo anterior. E agora deixo-vos com alguns exemplos de imagens captadas com o Note 9. E por fim resta falar da autonomia. O Note 9 tem uma bateria de 4000 mAh com tecnologia de carregamento rápido, carrega na sua totalidade em 110 minutos, um tempo muito bom para uma bateria com esta capacidade e que em 30 minutos consegue carregar 35%. Com o teste da PCMark conseguimos uma autonomia de 9 horas e 42 minutos. Na prática, com o always on ativo a autonomia tende a diminuir, mas dura perfeitamente um dia inteiro. São em dias em que a câmera foi utilizada com uma maior intensidade é que foi notório um consumo mais elevado, não tendo este chegado ao final do dia com bateria. Resumindo, estamos aqui a falar de um smartphone caro, mas que tem especificidades e é dirigido a um público muito específico, com exigências muito específicas, para as quais apenas este smartphone atualmente consegue responder. Nos 5 tópicos aqui avaliados, o ecrã, a qualidade de construção e o design, o desempenho, a autonomia e a câmera fotográfica, em todos eles temos aqui uma nota muito positiva, o smartphone que se mantém no topo e onde a interação com a ES-Pen é única e não temos na verdade mais nenhum smartphone a fazê-lo desta forma. Não se esqueçam que no site existe também a análise completa escrita, onde tem todas as especificações e mais alguns pormenores que não são ditos aqui em vídeo, por isso passem por lá, eu deixo o link na descrição do vídeo e deixo também nos cartões. E já agora deixem-nos também a vossa opinião em relação ao Galaxy Note 9, não sei se já há por aqui alguém que tenha o modelo em mãos, que possa também dar a sua avaliação. Subscrevam também o canal, deixem um gosto no vídeo e até à próxima!